Música Orçamento Geral do Estado, Tinaria, Rua, 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 Rua. O Ministério da Educação, que apresenta uma discussão do orçamento na comissão de revisão do orçamento. A RUCA, Ministério da Educação, atualmente, discussão, fila, falha e orçamento, refere também ao Ministério da Educação, o uso adicional da categoria RUA, uma canessa capital menor no capital desenvolvimento. A RUCA, Ministério da Educação, atualmente, discussão separada com a capital menor no capital desenvolvimento. Sim, a RUCA, adicional, a BNC faz a discussão dela, na fato, em TINANTINAN, o Ministério da Educação sempre apresenta a adicional, também a TETUNEBEM, a RUCA, a RUCA, a CATEGORIA TOLO, salário e vencimento, bem-serviços, não transferência pública, e a RUCA, adicional, e a discussão continua para a categoria capital menor no capital desenvolvimento. Além de nem ministro da Educação, MOSS, atualiza a execução do orçamento geral do estado TINANRIONRORO NULU RECINHAT, nem BATINZIONA, por cento limanulo ressinida. Tem RUCA, a execução do Ministério da Educação, nem BATINZIONA, em 2024, lá de ECTEPTEVES, a minha atinge, 51 milhões, e, tira observação, nem BEM, que o Ministério da Finanças, RALO, que atactou no fim de dezembro, se continua o ritmo da execução, a minha atinge 90% e tal, mas a minha atingir, a minha atingir, a minha atingir, a minha atingir, então, a minha atingir, a minha execução, esse dia que teve, até o fim do ano. E a discussão do orçamento geral do estado TINANRIONRORO NULU RECINHAT, Ministério da Educação, retam o orçamento, BESIG, TOKONATO, SIRAN, e a apresentação do Ministério da Educação, MOSS, RUSSO, adicional, TOKONRORO NULU. Emerenciano Martins, Dilma Suzete, IJMN